Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou e vem no boquete Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou e vem no boquete Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou Ela sentou na pica de marginal Já se deixou cito sendo mal Eu já disse a bruna dela fora Ela faz de um jeito fenomenal Mas com ela não dá pra se relacionar Ah, bata, vem aqui, moza Curte aonde e vamo madurar Ela abaixou e fala gostoso que vai Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou e vem no boquete Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou e vem no boquete Pra tirar minha bad, o meu estresse Ela abaixou Ela sentou na pica de marginal Já se deixou cito sendo mal Eu já disse a bruna dela fora Ela faz de um jeito fenomenal Mas com ela não dá pra se relacionar Ah, bata, vem aqui, moza Curte aonde e vamo madurar Ela abaixou e fala gostoso, pai E deixa como um CDT pra tu lembrar Ah, bata, vem aqui, moza Ah, bata, vem aqui, moza Ah, bata, vem aqui, moza Amor Tchau